Afirmações hipnóticas para ganhar dinheiro e enriquecer. Eu sei que eu tenho uma conta bancária mágica, gerenciada pelo universo. A minha conta bancária está recebendo depósitos ilimitados e infinitos. O meu dinheiro nunca acaba. À medida que o dinheiro sai da minha conta, imediatamente o triplo de dinheiro volta com facilidade de maneiras perfeitas, esperadas e inesperadas. A minha conta bancária está transbordando de muito dinheiro. Eu ganho dinheiro, eu invisto dinheiro, eu recebo juros e bonificações com este dinheiro. Há mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Há muito dinheiro sendo depositado em minha conta bancária. Mais do que um dia eu imaginei ser possível. Todos os dias eu vejo a minha conta bancária crescendo com a abundância. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa cada vez mais rica. Eu sei que eu tenho uma conta bancária mágica, gerenciada pelo universo. A minha conta bancária está recebendo depósitos ilimitados e infinitos. O meu dinheiro nunca acaba. A medida que o dinheiro sai da minha conta, imediatamente o triplo de dinheiro volta com facilidade, de maneiras perfeitas, esperadas e inesperadas. A minha conta bancária está transbordando de muito dinheiro. Eu ganho dinheiro, eu investo dinheiro, eu recebo juros e bonificações com este dinheiro. Há mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Há muito dinheiro sendo depositado em minha conta bancária. Mais do que um dia eu imaginei ser possível. Todos os dias eu vejo a minha conta bancária crescendo com a abundância. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu estou em processo de ficar cada vez mais rico. Eu sei que eu tenho uma conta bancária mágica gerenciada pelo universo. A minha conta bancária está recebendo depósitos ilimitados e infinitos. O meu dinheiro nunca acaba. A medida que o dinheiro sai da minha conta, imediatamente o triplo de dinheiro volta, com facilidade, de maneiras perfeitas, esperadas e inesperadas. A minha conta bancária está transbordando de muito dinheiro. Há mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Há muito dinheiro sendo depositado em minha conta bancária. Há mais do que um dia eu imaginei ser possível. Todos os dias eu vejo a minha conta bancária crescendo com a abundância. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa cada vez mais rica. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa multimilionária. Eu sei que eu tenho uma conta bancária mágica, gerenciada pelo universo. A minha conta bancária está recebendo depósitos ilimitados e infinitos. O meu dinheiro nunca acaba. À medida que o dinheiro sai da minha conta, imediatamente o triplo de dinheiro volta, com facilidade, de maneiras perfeitas, esperadas e inesperadas. A minha conta bancária está transbordando de muito dinheiro. Eu ganho dinheiro. Eu invisto dinheiro. Eu recebo juros e bonificações com este dinheiro. Há mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Há muito dinheiro sendo depositado em minha conta bancária. Mais do que um dia eu imaginei ser possível. Todos os dias eu vejo a minha conta bancária crescendo com a abundância. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa rica e abundante. Eu sei que eu tenho uma conta bancária mágica, gerenciada pelo universo. A minha conta bancária está recebendo depósitos ilimitados e infinitos. O meu dinheiro nunca acaba. A medida que o dinheiro sai da minha conta, imediatamente o triplo de dinheiro volta. Com facilidade, de maneiras perfeitas, esperadas e inesperadas. A minha conta bancária está transbordando de muito dinheiro. Eu ganho dinheiro, eu invisto dinheiro, eu recebo juros e bonificações com este dinheiro. Há mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Há muito dinheiro sendo depositado em minha conta bancária. Mais do que um dia eu imaginei ser possível. Todos os dias, eu vejo a minha conta bancária crescendo com a abundância. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa cada vez mais rica. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa multimilionária. Eu sei que eu tenho uma conta bancária mágica, gerenciada pelo universo. A minha conta bancária está recebendo depósitos ilimitados e infinitos. O meu dinheiro nunca acaba. A medida que o dinheiro sai da minha conta, imediatamente o triplo de dinheiro volta. Com facilidade, de maneiras perfeitas, esperadas e inesperadas. A minha conta bancária está transbordando de muito dinheiro. Eu ganho dinheiro, eu invisto dinheiro. Eu recebo juros e bonificações com este dinheiro. Há mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Há muito dinheiro sendo depositado em minha conta bancária. Mais do que um dia eu imaginei ser possível. Todos os dias eu vejo a minha conta bancária crescendo com a abundância. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa cada vez mais rica e mais abundante. Eu sei que eu tenho uma conta bancária mágica, gerenciada pelo universo. A minha conta bancária está recebendo depósitos ilimitados e infinitos. O meu dinheiro nunca acaba. A medida que o dinheiro sai da minha conta, imediatamente o triplo de dinheiro volta com facilidade, de maneiras perfeitas, esperadas e inesperadas. A minha conta bancária está transbordando de muito dinheiro. Eu ganho dinheiro, eu invisto dinheiro. Eu recebo juros e bonificações com este dinheiro. Há mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora. Há muito dinheiro sendo depositado em minha conta bancária. Mais do que um dia eu imaginei ser possível. Todos os dias eu vejo a minha conta bancária crescendo com a abundância. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores, de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa cada vez mais rica. Eu estou em processo de me tornar uma pessoa multimilionária. Que assim seja.